oi gente só queria avisar vocês uma coisa que hoje não teve palminha e beijinho porque eu tive uma claquete cara não achando uma claquete para começar o vídeo não precisa bater minha palminha para conversar o chico antiga tô muito fresca hoje tem uma convidada maravilhosa pausa para maravilhosa alexandra meu amigo amiga obrigada tá muito feliz está aqui gravando com ela poderosíssima para vocês conhecerem mais desse projeto maravilhoso de colabos de verão está participando eu tô participando chanda participando vários outros muito legais a gente está numa casa maravilhosa maravilhosa a gente não tá mal cara está muito mal e sabe quem está com a gente também tem os prédios para refrescar ainda mais chanda por favor com licença um calorzinho um calorzinho eu vou tomar porque o seguinte seguinte sei que certos caras eu tenho uma vontade de tomar uma golinha desse meu Sprite mas ok vamos lá gente chamei Xanda aqui maravilhosa para poder conversar comigo porque a gente tem uma coisa em comum entre os nossos canais que é incentivar vocês a serem a melhor versão de si mesmos a versão mais autêntica de si mesmo não é isso a gente vai aproveitar que está verão calor esse clima todo aqui né Xanda e aí a gente teve a ideia de falar sobre corpo verão pressão estética tudo isso na hora do relacionamento na hora da conquista no próprio verão né no próprio verão toda cobrança né Xanda muita cobrança em cima muita cobrança em cima sim porque tipo é muito doido né a gente tá aqui por exemplo eu tô aqui tão pelada quanto você nesse vídeo entendeu eu não tô nem aí tô aparecendo aqui mesmo mas nem sempre foi assim né e eu acredito que você que tá aí também você de alguma forma você tem alguma questão com o seu corpo né porque todo mundo tem um corpo isso é uma coisa que a gente sabe e todo mundo tem alguma questão com o corpo alguma questão tipo ai não vou pra praia porque eu não quero aparecer de biquíni na frente dos meus amigos e a gente não às vezes não usa a palavra gorda né que é a palavra tão normal né a gente tenta diminuir né sim gordinha você é magra eu sou gorda é uma característica física isso não me torna uma pessoa feia por isso tem que socialmente a gente aprende né que a paranoia da nossa cabeça eu sou magra por exemplo agora tu falou você é magra pra mim tu falar eu sou uma criança mas eu vou ser uma pessoa uma criança queria ser uma criança queria ser uma pessoa magra sou como elogio sim pois é e é porque a gente aprende desde criança o que é bonito né que a gente aprende desde criança como elogio que você pode receber ai que você é linda e o que é ser linda a gente aprende que tem um formato para ser lindo tem um jeito para ser lindo tem que ser aqui não tiver ali não for aquilo você não é bonito e aí a gente passa a vida toda querendo correr atrás daquilo e é isso nesses ambientes assim que a gente está de verão que a gente está piscina e tem praia ali e maravilhoso antigamente eu nunca estaria solta tranquila até com uma roupinha de biquíni nos outros vídeos sim o leste da almofadinha que eu tirei super clássico todas as meninas da almofadinha eu tava até brincando antes do vídeo ai vou botar a almofada aqui não que eu achei que meus peitos iam aparecer ai eu falei não vou botar a almofada aqui não porque eu não quero que o pessoal veja acho que eu cobrir a minha barriga que eu não to porque isso aqui foi uma conquista cara exatamente a mente era tudo aqui assim sem falar do calor né se cobrir no verão eu usava casaco tipo assim calor de 50 galas capogã de rio de janeiro casaco eu fazia falava que era roqueira a meu desculpa era não eu sou roqueira eu viajar ele para o júnior e o lance de eu não seria capaz de conquistar alguém ou de despertar interesse em tal pessoa por causa do meu corpo tem isso eu nunca iria num encontro na praia nunca nunca nem existe a possibilidade eu ia rir na cara do cara eu ia rir na cara do cara eu acho que com certeza tem um monte de mulher que vai falar assim e homem também muitas eu não me colocava em situações que eu poderia é alguém enfrentar comigo eu não permitia eu não permitia e aí quando eu queria era sempre pela internet amiga aquilo ali era uma forma da minha imagem não ser a primeira coisa e aí eu achava que eu constava a pessoa na cabeça e depois ela ia me aceitar a gorda ea época que a gente pegou fotolog e da loja amiga gente juro foto de cima foto de cima parecia corpo não aparecia na semana eu não fazia aqui ó é para afinar o rosto biquinho tipo eu não conseguia sorrir porque também não me achava bonita claro não tem um lance eu não sei se tinha questão da bochecha eu sempre tive a questão da bochecha se eu só rir putz tem uma bochecha aqui sim não tem uma bochecha aqui eu não tinha eu nunca tinha problema com a minha preciosidade que é meu rosto eu gosto do meu rosto mas o meu peito eu botei silicone na minha época ainda que eu não me aceitava e tal fiz lipo e botei silicone cara eu aumentava eu descobri photoshop peito pra mim esses dias ainda fiz uma foto no instagram ainda postei gente uma conquista tô há três meses sem ninguém me perguntar por que você não bota silicone e a tua questão com o seu cabelo cara é aqui mesmo tipo eu cheguei aqui alexandra com esse cabelo maravilhoso olha só cheio amor de deus cachos eu fiquei aí hoje o cabelo é castigado que eu tenho várias questões do tipo não me reconhecer às vezes no espelho com esse cabelo sabe que tinha um lance com o cabelo e peso associado eu achava que me escondia sabe também cabelo compreendão né é parecido com o casaco esconde e tal e depois que eu me conheci me desconstruir um pouquinho eu vi que aí fui lá cortei meu cabelo curtinho assim tipo da xanda eu vi que eu não me identifiquei muito com aquele cabelo tal deixei crescer hoje meu cabelo é desse tamanho mas eu não fico me cobrindo sabe assim sim sim é porque você gosta é porque eu gosto ponto mas eu me escondia no meu caso acho que quando eu tinha cabelo curto as pessoas falavam pra mim assim aí você parece um homem de costas porque você tem as costas largas você eu tenho 75 você é alta e com corte reto você parece um homem isso para mim era muito ruim nos relacionamentos eu penso assim é porque falou isso pra mim foi uma amiga ela falou assim alexandra você já rejeitou alguém ela foi ela e aí você tava com a intenção de ser ruim com a pessoa de machucar de mostrar que ela é menor só não deu certo só não rolou e você não vai rolar cara não é porque eu dei um match com você no aplicativo de relacionamento que a gente vai casar bem porque o match dado no aplicativo de relacionamento claro envolve uma conversinha de coisa e tal mas inicialmente é a aparência é que olhou a pessoa legal a aparência é uma coisa que eu desconstruir muito esses aplicativos são muito bons porque é muito rápido né e você tá lá eu quero hoje eu quero beijar na boca você não pensa é muito automático quem você dá like quem você não dá like e aí você não sabe nem o que está querendo mas a gente não sabe o que está querendo a gente descobre todos os dias né é inclusive eu estava falando que era heterossexual me descobri uma mulher lésbica e muita gente ficou em cima de mim falando é mas você não falou que não era não sei o que eu falei gente com quase 30 anos eu descobri uma mulher lésbica gente é apenas permitindo eu parei de procurar outras pessoas eu comecei a viver a vida né comecei a ir para os lugares que aconteceu de encontrar uma pessoa que é uma mulher acredita que essa geração atual de adolescentes é tem essa percepção diferente da nossa geração que na nossa geração eu lembro de poucas pessoas na minha sala assim assumidas gays e hoje em dia eu reconheço eu vejo outras pessoas na rua e eu penso sim já era claro pra mim mas a gente não falava sobre isso parece não falava né parece que passava despercebido não sei e hoje em dia eles têm muito essa questão sim na adolescência comenta aí você se você é adolescente se no seu colégio tem gente que é lgbt também porque na eu também não tinha não tinha assim eu tenho um irmão de 17 anos e é super normal isso e é muito bom né porque é isso que a gente quer né mostrar que as pessoas existem que são diversas que a gente está curtindo a vida do jeito que a gente é claro eu queria explorar um pouquinho mais do lado do feminismo e tudo mais a mulher ela vai para o encontro mas a mulher se você pensar você vai para o encontro com o cara no restaurante tá o que você vai fazer o que você faria primeiro encontro primeiro encontro né gente tu tá com o boy lá vai comer que a gente faz a gente banca fina vai comer pouquinho enquanto o cara tá lá querendo que fazendo o que ele quer entendeu comendo o que ele quer e aí é muito injusto isso né eu quando eu comecei a me aceitar me desconstruir eu fui para o encontro cara eu ia sem eu fui com óculos quebrado com o burex atua a gente olha só se eu tiver que ficar me fazendo para o cara isso vai ser eu não vai ser eu vou do jeito que eu sou resumindo você não tem que nada a gente não tem que nada mulherada pelo amor você quer ficar de boa você quer conseguir curtir que é conseguir o seu corpo o corpo que você tem que curtir você quer dar em cima da pessoa se você quiser dar que a segurança pra isso primeira coisa é tira da sua cabeça essas besteiras que falam pra você você ficou falando que você não pode minha querida você pode sim você pode fazer as coisas sei que eu falando você tem que mudar para ser de uma ai eu tenho que emagrecer para conseguir um amor eu tenho que emagrecer para botar um biquíni para ir para a praia eu tenho que não você não tem que nada e eu sei que é difícil é muito fácil falar é legal falar que vai lá e faz mas não é você que está na minha pele sofrendo é você que está lá na praia na frente dos amigos todo com um biquíni querendo morrer por dentro esconder botar um casaco eu sei mas vai passo a passo sabe tipo por exemplo eu que usava casaco se tu quer ir pra praia tu quer ter confiança para julgar o teu corpo na praia tu vai com maior primeiro ou você pode botar um shortinho você vai ganhando confiança entendeu boa com pessoas que são legais também né uma rede de apoio de gente que não vai te julgar a diferença também é o ciclo de amizade que tu tá pode ser muito tóxico e fazer tu acreditar que tu tá errado e que não tá certo imagina você chega pra mim fala assim amiga tu vai usar esse top mesmo ou até bom senso não acabou acabou o dia já fica repensando que você se empodere que você senta bem você vai ouvir aquilo vai ficar cara alguma coisa de errado comigo se cerque de pessoas do bem que te façam bem que te ajudem e vai ganhando confiança pouco a pouco sabe aliás as pessoas percebem muito mais de você se você tiver na praia de casaco do que se você tiver ambientalizado eu falo disso muito pra eles não tá o mundo inteiro olhando pra vocês o mundo todo não tá olhando pra gente essa não é tão especial assim cara pessoal não não mas é especial a disse que achando a falou cada um tem uma questão com seu próprio corpo a cada um prestando atenção no seu próprio corpo e nas suas noias ali pessoa não tá olhando pra ti na praia de nossa olha aquela pessoa ali tá muito magra muito bom sei lá um brinde um brinde não esquece de levar o seu bom soporzinho com sprites pra pra nossa ela deu o show do sprite é se joga se não joga os sprites no corpo não é brincadeira mas toma entendeu que realmente reflete bem que a piscina podia ser de sprites pra gente dar um mergulho aqui né a piscina é de sprites você não sabia não a piscina aqui atrás é de sprites o vivo as que é em pra vocês verem outros vídeos outros collabs do Projeto Verão todos os dias que eu participei vão estar aqui na descrição o link com a playlist né Xanda isso tem vídeo lá no meu canal também tem vídeo no canal da Xanda também vão assistir vamos lá foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau tchau tchau